O que é isso? A sua rádio, a sua rádio, a sua voz ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos Atenção para o top de 5 segundos Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região E a sua participação Programa Flávio Azevedo É, você fala desse aí, mas Alca fala melhor Ah é, senão vai cair ele A gente não pode vir pra cá, porque ele é muito difícil Ele está de novo aí fazendo... Tá, ele falou, já me chamou, vai me chamar Aí falou, será que ela que você vai lá, afinal, meu Deus do céu Eu falei, nós dois não acertamos, não é uma briga da noite, tem gente em microfone Você sempre entrevistada, né? É, você me chamou, ela tava só pra lá Ai, Jesus Mandei eu vir pra você, Monsoka É, você me chamou, a chassi ela é via E aí, pra você também, Sérgio Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo, boa tarde meus amigos Ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Grande abraço para você, seja muito, muito, muito bem-vindo Um abraço grande e nosso carinho para os amigos que estão ligados em nossa programação Prazer grande receber cada um de vocês aqui sempre Hoje dia 10 de maio de 2023 e ontem nós falamos um pouco de saúde aqui E hoje nós estamos outra vez falando de saúde aqui no nosso programa Através e recebendo através, não, recebendo aqui os nossos queridos amigos da associação Dos diabéticos e familiares, né, de diabéticos de tanguá Vamos conhecer um pouquinho, já estiveram aqui no nosso programa, né, conversando sobre isso Mas são temas que nós estamos sempre aqui, é, estar abordando, falando, né, tratando E o porquê sobretudo dessa associação Quando eu trabalhava na enfermagem, nos meus tempos lá de Ambulatório Municipal Loyola, aqui em Rio Bonito Tinha um programa que eu não sei se continua tendo, isso foi lá em 2004 O tal do hiperdia, e nós fazíamos um cadastro de pacientes cardíacos e pacientes diabéticos Esses pacientes, eles iam para uma grande planilha, para ver a evolução de cada um, questão medicamentosa deles, etc e tal Na condição de profissional de enfermagem, nós fazíamos somente o cadastro Mas efetivamente, é, a efetividade, né, desse programa, eu não sei como que, como que isso rendeu, né E eu estou falando muito de Rio Bonito aqui Não sei as outras prefeituras como que administrou isso Mas eu lembro que, acho que 80% das pessoas que chegavam do Loyola Tinha um cadastro no hiperdia, porque ou eram diabéticos, ou eram cardíacas, ou eram as duas coisas, né E geralmente, a cardiopatia, a doença cardíaca, ela tem uma irmã gêmea, que se chama diabetes E eu vejo muita gente preocupada com as doenças do coração Quando nós deveríamos ficar muito mais preocupados com a diabetes Porque ela descompensa, sobretudo as mulheres, que envolvem toda essa questão hormonal, etc Sobretudo quando chegam lá na idade da loba, né Se aproxima aí, menopausa, essa irregularidade hormonal que é natural nas mulheres Que tem muito mais hormônios e significativos para o humor, para a saúde mental, essa coisa toda, do que nós homens Se não tem isso tudo aí muito controlado, acaba bagunçando A tireoide é a primeira a gritar e são uma série de problemas Então realmente é um programa muito interessante, eu não sei se ainda existe Como que ele é aplicado hoje, ou se alguma coisa substituiu Estou falando em 2004, minha gente, nós estamos em 2023, ou seja, são 19 anos isso, né Acho até que, quero crer que aprimoraram esse programa E nós vamos conversar sobre assuntos dessa natureza aqui com Ciel Ribeiro, que é a presidente da associação E sua fiel escudeiro, a minha amiga Ana Maria Souza Popularmente conhecida como Mãe Zoca, um apelido colocado nela pelo filho E aí, meu irmão, um apelido que filho coloca, que neto coloca, ninguém consegue se livrar Assim como também é impossível se livrar de apelido colocado por vovó, ou por vovô, ou pela madrinha Então, é um prazer grande receber aqui essas nossas queridíssimas amigas Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Felipe Cordeiro Que diz aqui, só gente boa aí, Felipe, que é filho do nosso amigo Gilmar Aravan Gilmar Cordeiro, vereador do município de Tanguá Que está envolvido aí numa corrida, não é isso, Felipe? E vamos receber Felipe com mais os organizadores da corrida que acontece aí no próximo mês em Tanguá Vale a pena participar, mais para frente a gente vai dar maiores detalhes disso E passa por aqui também a Dinéia Muniz, dizendo boa tarde, meu amigo, eu sou diabética Costumo dizer que diabetes é a mulher do diabo Na minha impressão de profissional de enfermagem, eu acho que aquele nosso olho grande Naquela segunda-feira nós tivemos a inauguração da nova padaria do supermercado Tinoco em Rio Bonito Fico imaginando a tortura que deve ser para o diabético passar em frente, que é um negócio jeitoso lá Porque era muito pão bonito, muito pão preparado, com aqueles creme, com aquele negócio todo Aquilo é uma bomba para quem é diabético, né? E quem não é firme na fé, acaba cedendo aos encantos daquela prateleira, daquele balcão lindíssimo que o pessoal do Tinoco inaugurou lá Meu amigo Cidinho Aguiar, passa por aqui, boa tarde, companheiros E o Felipe diz aqui que Ciele é nossa parceira no evento de corrida Felipe, eu quero saber se Ciele vai estar correndo, faço questão de fazer a cobertura dessa corrida Mas não pode fazer igual Rodrigo Medeiros na corrida da Fight Tech não Que correu cinco minutos e depois entrou ali naquele bequim que tem ali do lado do Baile Antônio e vazou Sem essa Mas vamos ao boa tarde, Ciele, começando com você, prazer em recebê-la aqui Bem-vinda e muito obrigado, eu sei que você esteve hoje a talha falda Eu penso numa mulher ocupada, gente, essa é a Ciele Ribeira Mas ela arruma um tempinho de estar conosco aqui, bem-vinda Obrigada, querida, eu agradeço sempre porque eu gosto de estar trazendo a informação E falar sobre a instituição, é muito importante pra mim, já é a segunda vez que eu vim falar Falando aí do convite de Felipe, que ele fez o convite, a instituição está participando Pra gente estar lá ferindo, ver se está todo mundo ok, as pessoas vão estar em jejum Ver se está apto a participar da corrida Felipe revelou aqui que você vai correr nove quilômetros Deus me livre, eu vou fazer igual o prefeito e torno, a próxima esquina eu vou cair Então assim, eu que agradeço o Felipe pelo reconhecimento da instituição e do trabalho dentro do município E ele veio sim, fez o convite, eu prontamente aceitei Ele falou que você vai estar lá, ele também falou Eu falei, então a gente vai estar lá pra feria, na APA, na feria glicose Pra ver se está todo mundo ok pra corrida Se Deus quiser Minha amiga Ana Maria Mãe Zocca, seu boa tarde Pra galera que está nos acompanhando aí também Eu vou te dar som aqui Opa, vai lá Não, não, peraí, peraí São coisas que acontecem O que acontece, ao vivo é assim mesmo O programa ao vivo Aí, agora foi Boa tarde, obrigada pela oportunidade Boa tarde, obrigada pela oportunidade De vir falar sobre uma doença que é muito silenciosa e perigosa Para nós é importante essa divulgação Nós estamos até numa campanha sobre a retinopatia e a obesidade Nós da Associação dos Diabéticos junto com 23 associações do Brasil Lembrando que doenças degenerativas da visão e as comorbidades no campo da obesidade Estão muito diretamente ligadas à diabetes Eu cuidei de vários pacientes cegos que começou com a glicemia descontrolada, descompensada E mais a rebeldia de alguns pacientes de não fazer a dietinha direitinho Então, acaba culminando na perda da visão E é uma realidade que vocês devem encontrar Nós temos essa realidade Não só em Itanguá, nós recebemos na associação Muitos pacientes de outros municípios Até mesmo por videoconferência de outros estados Nós conversamos, nós fazemos orientação Porque eu sou educadora em diabetes E como educadora, pela Federação Internacional Ela nos pede que faça essa orientação Para conscientizar a pessoa que quem faz o tratamento é o paciente Não são os profissionais de saúde Quando ele adere ao tratamento, ele faz a medicação corretamente A alimentação dentro dos horários, na quantidade Ele não tem proibição, ele tem apenas controle e reeducação alimentar É verdade E assim, é preciso estar constantemente sendo acompanhado pelo especialista Sim, uma equipe multidisciplinar E por vezes talvez seja esse um grande calcanhar de Aquiles também Porque por vezes falta profissional As consultas por vezes, não sei como é a realidade Dois associados, mas para a população de maneira geral Às vezes as consultas são distantes Exato, o normal seria um diabético tipo 1 Que é aquela que tem a falta já da célula beta Já não produz a insulina Ela é tipo 1 Ela tem que fazer a consulta de 13 em 3 meses E de 16 em 6 meses a glicada E o diabético tipo 2, que é o estilo de vida Aquela pessoa que não dorme no horário certo Não tem a alimentação correta Ela descompensa É o que mais acontece O problema cardíaco que você falou Então nós temos lá bastante gente Nós temos uma equipe boa São 13 nutricionistas Só temos por enquanto um psicólogo Tem educador em diabetes, técnico de enfermagem Enfermeiro, assistente social Advogado Nós temos uma equipe boa Trabalha em prol da pessoa com diabetes Na orientação Podóloga, a Maria Ormida Então nós temos uma equipe boa Que está pronta a receber esse pessoal todo Perfeito Eu quero aqui aproveitar, inclusive Dizer a importância dessas associações Eu estou recebendo inúmeras postagens Inúmeras mensagens hoje A respeito de um paciente Que está internado na policlínica de Tango A Precisando de uma transferência Que está com pneumonia, problema cardíaco E o paciente está regulado E não consegue se vagar em lugar algum Não sei se está falhando a comunicação Na ponta com a família lá Que está conversando com as pessoas Ou se as pessoas estão sendo orientadas E não estão entendendo a orientação Que estão recebendo Porque ontem mesmo aqui no programa Eu falava sobre essa dificuldade Que nós temos em ouvir e falar Eu acho que às vezes ouvir é mais complexo Do que falar Por vezes a gente tem uma ideia fixa E na hora de receber uma orientação Que a gente não concorda muito com a orientação Você acaba fazendo o ouvido de mercador Para a orientação que chega Então como é que funciona isso gente O paciente que chega passando mal Em qualquer pronto-socorro Ele é regulado Para uma central de regulação Do governo do estado E ele fica numa fila de espera E por que que por vezes o camarada Fica dois, três, quatro dias Ali no pronto-socorro Na tal da sala vermelha E ele não é removido E não aparece a vaga É porque quando aparece a vaga Já chegou depois dele Um paciente em estado mais grave Então como acontece na UPA Que por vezes Na UPA em qualquer serviço de saúde Quem chega pior Em estado pior de saúde É o cara que vai ter a prioridade Então se você está lá com a dor de cabeça E chegou um sujeito Que caiu da laje E está com múltiplas faturas E bateu a cabeça no chão Desculpa, a sua cabeça A dor de cabeça vai ficar para depois E vai atender primeiro esse cara E aí você continua lá com a sua dor de cabeça Que eu sei que incomoda Que é complicado, etc Mas aí chegou um paciente com AVC AVC hemorrágico O cara todo paralisado Precisando de... Esse cara vai passar na sua frente Esse é o grande detalhe Que acontece no serviço de regulação Não sei como é que funciona A comunicação das pessoas Que estão na ponta Orientando as famílias A respeito desse funcionamento Você pode discordar à vontade Eu concordo Mas essa é a dinâmica É assim que funciona E de vez em quando Alguém fala assim Não, mas eu vou procurar Dona fulana Aqui, dona fulana Vai arrumar a transferência Pois é, então Aí a fila demora mais ainda Porque dona fulana Geralmente passa na frente de alguém Esse é um ponto Que nós precisamos abordar Então As pessoas que estão aí Preocupadas com esse senhor Que eu não sei quem é Que eu não conheço Está lá na Policlínica de Itanguá Durante todo o dia Hoje deve ter recebido Mais de 20 mensagens Flávio, você pode ajudar? Não Eu não tenho hospital Infelizmente Eu não sou médico Nem tenho equipamento De tomografia Para poder fazer alguma coisa E passei daquela fase De estar reclamando da vida E choramigando Jogando para a galera Aqui pelos microfones Na rádio Em relação a esse tipo de coisa Então Eu uso aqui o microfone Para orientar Como é que funciona Você pode discordar Do que eu falei aqui Mas é assim que funciona É assim O paciente está assistido Eu lembro que quando eu trabalhava No SAMU Eu sou profissional de saúde Até que eu vim em enfermagem Não foi uma Nem duas vezes Que eu trazia o paciente Na ambulância Deixava ele mais ou menos Em frente ao hospital E falava assim Vai lá e faz o seu registro lá Porque se você chegar Com a ambulância Você não vai entrar Porque o cara entende Que o paciente está com a ambulância Ele tem médico Ele tem enfermeiro Ele tem toda uma estrutura Da ambulância Para atendê-lo O cara fala Não tem vaga aqui não Agora se você chega Caminhando e passando mal E com a pressão alta Aí o hospital Tendo vaga ou não É obrigado a se virar E lhe atender de alguma maneira Cara Muita gente fez isso E faz isso Para você entender A complexidade da saúde Que não é um problema De Itanguá De Rio Bonito De Itaporaí Niterói Ou Nova Friburgo Ou Gramado Ou Bonito Lá no Mato Grosso Ou de Manaus É um problema Estrutural Do nosso país E A gente não vê discussões Nessa direção A gente ficou dois anos Discutindo pandemia Discutindo Quantos morreram A grande notícia da Covid Era quantos morreram Porque ele conta a gota 5 mil 3 mil 3 mil e 500 E a saúde efetivamente Não foi discutida Como nós estamos discutindo aqui Diabetes Só para a gente fazer Essa reflexão aqui Peço desculpas meninas Por esse intervalo Mas hoje a gente está falando Saúde E o dia todo Hoje aconteceu essa coisa Na minha rede aqui Eu estou aproveitando Para deixar essa orientação E essa ponderação Se vocês quiserem comentar Alguma coisa também Podem ficar à vontade Não, mas você já falou tudo Realmente é É a ponta Às vezes A gente conversa com o paciente Se eu passo dia a dia Com o paciente Imagina A gente fala uma coisa E ele Entende outra Ele quer entender Aquilo que ele quer entender Isso aí E ainda mais quando ele Ele Como é que eu vou botar Assim falando português Claro Emprenhado por outras pessoas Então ele bate aquilo Então a regulação Realmente Tem uma regulação Acontece Tem essas prioridades Que as pessoas Às vezes não entendem Que vê Ele entra correndo Ah não Por que ele entrou Aí tem Por isso que tem a triagem Que na triagem vai ver Então sim Você falou tudo Não tem Nem muito o que falar Que você resumiu tudo claramente Imagina inclusive Que de vez em quando Lá um associado Ou um paciente De vocês Passa por uma situação dessa De dar aquela descompensada Vai para o atendimento Mas chega ali E tem alguém que está pior E ele não quer guardar E aí o cara deve ligar para vocês Ah ele é um absurdo aqui Já estou meia hora Esperando Eu vou dar uma coisa Que acontece no meu cotidiano Além de ser De estar presidente Na associação Mas acontece no meu dia a dia Nos meus atendimentos No meu trabalho Eu acabo pegando diabéticas E a gente faz a pergunta Você é diabética? Ela sou sim Então você tem uma prioridade Porque a diabetes Ali tem uma prioridade Porque ela tem que fazer O exame em jejum De 12 horas Como que um diabético Fica de 12 horas Então ela ali Naquele momento Ela tem que fazer o exame Então ela tem que A ver no quadro da prioridade Porque como que eu vou deixar Uma diabética Que já está em jejum Não pode Ficar em jejum Muito tempo Para fazer um exame 12 horas sem se alimentar E ela ali chegou na fila ali E ela é quarta Mesmo que ela seja quarta Ela já passou do limite Do horário dela De estar se alimentando Então ela Ela acaba realizando O seu exame com qualidade E vai para casa Tranquila para se alimentar Sua alimentação correta Principalmente se ela Toma insulina Com certeza Ela tem que ter essa total prioridade Porque a insulina Ela tem ação Dependendo da insulina Ela tem um tempo de ação Você que é da área de saúde Sabe disso Que a insulina Passou do tempo de ação É problema É uma hiper Ou uma hipo Sim Acontece esse desequilíbrio Mas vamos falar um pouquinho Da ADFAT Que é a Associação Dos Diabéticos de Tanguá E Família Como é que surgiu Como é que foi essa ideia Quanto tempo existe Conta para a gente Isso aí meninas É uma história Bem longa Que são 14 anos Desde 2007 Desde 2007 Então assim Eu vou passar essa bola Para a Ana Eu ia exatamente falar assim Cara Tem bastante tempo Porque eu lembro Que quando eu comecei No jornalismo Foi uma das primeiras Já existia E eu comecei em 2006 No jornalismo É isso aí mesmo Então 2007 Isso aí Então assim Eu não tenho nem o que falar Passa essa bola para a Ana Porque eu sou sucessora de Ana Ana é a mãe da ADFAT Então quem vai contar a historinha Todo o início né Bem resumido Bem resumido Uma amiga diabética Mais de 25 anos Hoje deve estar com mais de 35 anos de diabetes Angelina Ela preocupada Que tinha o doutor Marco Aurélio Que atendia como endocrinologista A Débora morava muito a atender Por ter muito paciente Ele o único endocrinologista Então ela ficava preocupada Com a falta de orientação Falta de medicação Então essa preocupação Ela me chamou E falou assim Ana O que eu posso fazer Para ajudar os diabéticos em Itaguá Eu imediatamente falei Criou uma associação Ela falou Você me ajuda Eu ajudo Fiz o estatuto Montei o estatuto O regimento Pedi para ela Chamar algumas pessoas Para a primeira reunião E por acaso Quem veio Numa das minhas reuniões Como fundador Fernando Marido Meu marido Vou descobrir depois também Ele é um dos fundadores Fernando É um dos nossos fundadores Rodrigo Medeiros Carlos Pereira Eles são participantes Com a gente lá Desde o início Ou seja Lideranças do município Abraçaram Abraçaram Independente da questão De comunidade Não tem nada a ver Com o pessoal De destaque da sociedade Exatamente Muita gente mesmo E o pessoal Viu que realmente Era uma necessidade Criar um local Onde pudesse Falar sobre Porque a diabetes Por ser silenciosa Ela não te dá Nenhum alerta Quando você está Resfriado O que acontece Com o teu corpo? O que acontece Com o teu corpo? Você se sente Você se sente Cansado Você se sente Com coriza Febril Fraqueza Enjôo E a diabetes Não Eu faço a comparação No prato de sopa Quando você Toma um prato de sopa Come um prato de sopa Como é que você come? Pela beirada? Isso A diabetes E ela ainda sobra A diabetes também Chega assim Pelas beiradas É pelas beiradas É silenciosa Quietinho E é uma doença Mais cara do mundo Não sei se você sabe Ela é uma doença Mais cara do mundo É sobretudo Por conta daquilo Que eu falei agora há pouco Que a diabetes Ela acaba desregulando Uma série de outros Outros Ela é o principal Ela é o nosso combustível Para que tudo funcione Com ela descompensada É igual um carro Sem gasolina nenhuma Nós orientamos muitas pessoas A ter cuidado Com o excesso do açúcar Mas A falta do açúcar Também Ele é um mocinho É verdade É porque as pessoas Têm o hábito de dizer Que a diabetes É por causa do açúcar Não é só o açúcar Vem o açúcar Vem a alimentação Aquele pãozinho todo dia Tem pãozinho quente na manteiga Todo dia E a manteiga Manteiga Chega e escorre Não é? É É manteiga com pão Não é pão na manteiga Não põe a manteiga Para o sal O camarada está comendo manteiga E por acaso Com um pedacinho de pão Ali dentro da manteiga Exatamente É por aí E uma Coca-Cola Também salva a vida De um diabético Muita gente não acredita Uma Coca-Cola natural É Eu vou contar uma coisa Para você Eu faço trilha Eu percorro 40 quilômetros Ando 40, 35 quilômetros Para me manter Até o final De uma caminhada De 50 quilômetros Por exemplo Bem E até o final Eu tenho que tomar Umas três Coca-Cola KS pelo caminho Por causa da quantidade De açúcar Que tem Exatamente A gente perde muito açúcar Numa caminhada longa Às vezes Um dia de muito calor Você sua bastante E não adianta Tomar outra coisa Que não seja Coca-Cola É Ela que vai te equilibrar Porque o nosso Nosso equilíbrio Todinho está na Na insulina É A nossa combustível E assim O sal também É outro cara Bem complexo É Ele é o oposto Do açúcar Mas é um sujeito Também que precisa Ser observado Com muita Não, mas a gente Até na diabetes Ele também Não, ele dá Uma hipoglicemia Bem Bem severa Se você não tiver cuidado Com esse número De coisas que a gente Debateu aqui A gente Tem uma equipe Multidisciplinar Igual a Ana falou Porque é uma doença cara E hoje uma pessoa Que tem o diagnóstico O médico Ele fala Só procura um nutricionista Aí você é um senhorzinho Que trabalha Luta ali pelo seu pão Como é que você vai pagar Um nutricionista Para se cuidar Então Com essas Com isso tudo Contou um pouco Da história Eu conheci a Adfate Virei voluntária Porque eu sou técnica de enfermagem Me apaixonei Pela Pelo mundo da diabetes Porque é um mundo infinito Você pega todas as doenças Na diabetes Escapa uma Escapa uma Eu costumo sempre dizer Que o diabetes Quando ele está Desregulado Totalmente Descompensado É quase Uma doença Imunodepressiva Imunodepressiva É a AID Gente Que você perde ali As células de defesa De defesa Imunidade E eu já vi pacientes Assim Bem descompensados Com diabetes Que os sintomas São muito similares A pacientes Com imunodeprimidos Negócio bem complexo É mas tem Está acontecendo Um alerta Que nós queremos fazer É sobre também As pessoas Que tem uma hipoglicemia Desmaio na rua Toda a sensação dele Qual é? Todo mundo que olha Acho que ele bebeu Se drogou Às vezes é um jovem Está doidão Está doidão Mas não Ele está com uma hipoglicemia E de repente Pode entrar em coma Então é um alerta Que a gente tem que fazer Para observar mais Essas pessoas Perfeito Ainda hoje Eu estava Observando Uma reportagem Que o pessoal Da comunicação de Itanguá Fez sobre o café Do trabalhador E tinha algumas pessoas Dizendo Cara Às vezes eu saio de casa Correndo Não dá tempo De tomar café Passo por aqui Porque é baratinho E tal E tal E eu não estou Exatamente querendo Falar do café Do trabalhador Estou querendo Falar desse cara Que sai de casa Sem comer nada Sem se alimentar Porque senão Vai perder o ônibus Vai chegar Passado no trabalho E dependendo da situação Está ficando Realmente ele dá Cinco pilar E cai no meio da lua Exatamente E são trabalhadores Dependendo do horário Trabalhadores braçal Ele vai já Para um serviço Que é pesado Ele sai de casa Quatro, cinco horas Só vai se alimentar Lá para as nove horas E o almoço dele E em qualquer lugar Dependendo do serviço dele Não é o almoço Que vai se dizer Que é saudável E deixa de ser saudável Mas ele não come Aquela comida Realmente saudável Tem muita química hoje Esses produtos processados Você sabe que ele tem Durabilidade de cinco anos Se você amassar um alho E botar na geladeira O que acontece com o alho? Fica verde Por que os outros produtos Processados Tempero não ficam? Porque tem química E eles estão sendo Sempre alertados Sobre o câncer Sobre isso E a hipertensão Está aí junto Meninas Eu queria tratar De um outro tema aqui Que eu acho importante Já que vocês falaram De nutrição O O psiquiatra E o terapeuta O psicólogo Por muitas vezes Tem melhorado bastante Mas até muito recentemente Era olhado com um camarada Que só ia atender maluco Mas todo mundo acha Que é Falou em ir no psiquiatra Não, vai lá Não estou doido Eu já tive um diagnóstico Mandou procurar o terapeuta Sério Você tem que ir no terapeuta E aí Peraí Você está chamando de maluco Tem gente que fica extremamente ofendida Quando ele é encaminhado Para o psiquiatra Para o psicólogo Para o terapeuta E por vezes Eu vejo algumas pessoas Tendo o mesmo entendimento Em relação ao nutricionista Peraí Eu não estou gordo Eu vou fazer o que lá O cara acha Que o nutricionista É só o camarada Que emagrece as pessoas Exatamente E eu queria conversar Com vocês um pouquinho Sobre isso Eu tenho essa impressão aqui Estou errado no meu entendimento Não, a visão é essa A visão de muita gente é essa Mas o nutricionista Como psicólogo Ele tem uma função De direcionar a alimentação Adequada Dentro da realidade da pessoa No caso nutricionista Porque não adianta Você passar queijo ricota Para quem mora Lá para dentro Tomasca Ou lá para dentro De Rio Bonito Que não tenha onde comprar E por mais que more No centro da cidade Se a pessoa não tem Condições financeiras De comprar O produto O cara não dá para ser cliente Do mundo verde Já era Então Foi o que ele falou É a doença cara Então você tem que Ele se adaptar Não tem como Então a necessidade Do nutricionista Hoje dentro Da associação É esse É porque Quando ele sai Do diagnóstico Assim ó Foi diagnosticado Primeira coisa Que o endocrino Manda é o nutricionista Porque ele tem que ser Vamos botar Reeducado As pessoas falam Que é dieta Não é dieta É reeducação alimentar Ele aprender a se alimentar Ele aprender a escolher O que ele vai comer Geralmente Geralmente nós comemos Mal Muito Aquilo que nos serve E pouco aquilo que é bom Nós desembalamos mais E descascamos menos Não é isso? É Nós desembalamos mais E descascamos menos Porque está tudo congelado Aí você vai no microondas Coloca e Desembala e come Você não descasca Uma banana Uma maçã Uma pera Você só desembala Produtos como Macarrão E etc E etc Perfeito Perfeito Você está com o papelzinho Na mão Que é uma outra coisa Para a gente Eu quero falar sobre Retinopatia diabética O que está crescendo muito Hoje no Brasil Nós temos cerca de 150 mil brasileiros Com retinopatia diabética Então agora temos Bastante mesmo Então nós estamos Fazendo uma campanha Estamos envolvidos Nessa campanha Que é a consequência Da degeneração da retina Em razão Do índice Elevado de glicemia A pessoa com a glicemia Constantemente Descompensada Ela tende a perder A parte da visão E não presta atenção Lá Acho que foi naquele momento Ah foi Naquele momento E não Vai no oftalmo E nós estamos pedindo Porque a retinopatia É grave E pode cegar E assim minha gente Já que eu sou Um pouquinho entendido Da questão da saúde Não só você perde a visão Como começa a ver Passarinho também Eu tive pacientes Assim Com glicose muito alta No meu tempo de hospital O cara dizia Que tinha um paparroz Cantando na janela O cara havia Tietê vermelho Pendurado E o cara estava vendo mesmo Não é na zoeira dele não Por conta dessa questão Da retinopatia Alucinações É Exato Sim ele não está doidão Não é nada disso Mas a vista dele Começa a dar outros significados Às imagens Que ele começa a processar Por conta dessa deficiência No nervo óptico Exato E quando o açúcar Está muito alto A glicose está muito alta Por vezes existe a lesão Por completo Rompe Arrebenta o nervo óptico Que é o que faz o sujeito Enxergar Já aconteceu Até tem na família Que uma pessoa Dormiu bem Diabética Acordou cego Sem visão nenhuma Por quê? Não cuidou da diabetes No período que tinha que cuidar E quando abre o diagnóstico O médico comunica Você está com a glicada Que é uma bolina na glicada 11, 10 Você já tem que ir Já sabe que a diabetes Já está muito acelerada Então você tem que ir procurar Os médicos adequados O oftalmo Até mesmo o odontólogo Dentista Que qualquer infecção A glicemia vai lá em cima Se ele toma um antibiótico Se ele toma um corticoide A glicemia sobe Se come muita fritura Gordura Não importa qual gordura Ela demora mais a subir Mas sobe dentro de duas, três horas Então isso tudo É feito na orientação Para as pessoas entenderem Que ele tem que se amar E se cuidar E no caso A associação Vem dar esse Essa retaguarda Esse suporte A essas pessoas Que no caso Precisam da sua orientação Desse cuidado Que não estão por dentro Olha Nós temos na nutrição Nós temos o William Belisario Ele tem um influencer Dentro da comunidade azul Onde ele fez nutrição Porque ele depois de um ano Tratando diabético tipo 2 Ele era diabético tipo 1 Ou seja Tomando toda a medicação Errada E recebendo da nutricionista Você não pode comer isso Você não pode comer O não pode Parece que atenta A gente Em comer mais É verdade Aí ele foi fazer nutrição Está se formando Ele usa bomba de insulina Usa Libre Não sei se você conhece Todos esses Esses equipamentos Tecnológicos E temos também A mãe pâncreas Que é a Dil Que é uma nutricionista Foi fazer nutrição Por causa da filha Que é a mãe pâncreas Ela que cuida Do pâncreas Do filho Do marido Ou seja Então ela Ela está lá Com a gente também As outras estão aprendendo A fazer O mesmo atendimento Personalizar o atendimento Que seria o ideal Para todo tipo De área profissional Humanização Coisa difícil De conseguir Mas elas estão lá Humanizando Personalizando Esse atendimento Caso a caso Você pode comprar Arroz integral Mas ela não pode Como é que ela Com cinco pessoas Vai fazer Arroz integral Para um Arroz branco Para outro E comidas diferentes Tem que ser O mesmo tipo De alimentação Não é Porque você é diabético Que a sua comida Que é diferente da minha Então assim A nutrição em si A gente Acabou montando Toda a equipe Que a gente Temos que ter Toda a equipe E com isso A gente Demos suporte Ao nosso município Não ao nosso município Qualquer outro município Que pede A nossa orientação Ou seja Pessoas de outro Sim Pessoas dos Já foi de Rio Bonito Os municípios Vizinhos Que quiserem Fazer lá Uma consultoria Não é nem uma consulta Uma consultoria Não seria uma consulta Porque a nutricionista Nós temos No nutricionista Tem muitas estudantes Mas tem formados Então realmente É uma consulta O psicólogo É registrado É tudo dentro Das normas Porque nós somos Totalmente legais Eu quando chamo de consultoria Porque é tanto especialista Envolvida nessa É uma equipe É necessário Ela vai sair lá Orientadíssima Exatamente Mas sabe o que acontece Da pessoa chegar lá Você está falando Não, eu sei Eu sei Eu sei É só hoje Aí você vai na festa Ela tem paciente Que se proíbe de tudo Está enorme Começou a perder peso Soube que era diabético Sabe aquela A parte que você Simplesmente corta tudo Começa a comer só folha Alface Eu perguntei para ele Ele veio conversar com Você não é coelho Você não tem que comer alface Tem que comer comida Feijão, arroz, macarrão Farol Mas é tudo na sua dosagem certa Exatamente Ele achou que se parasse de comer A diabetes ia embora Eu queria conversar com vocês Um pouquinho também Sobre esses Influencers Do emagrecimento Que nós temos por aí E a gente encontra muito No Youtube Vendo exercícios específicos Para emagrecer E aí coitado Pega lá um monte De gordinho Que quer perder peso Não consegue Tem aquela luta Que por vezes A dificuldade Está muito no campo Da saúde mental Da psicologia Do que efetivamente Daquilo que o cara come É E tem muita gente Que por vezes É levado no bico Por esse Eu já peguei Essa moçada De Youtube Como é que vocês veem isso Essa moçada Daí Eu fui fazer uma visita Para um paciente E começando com Por acaso Eu vi na internet Eu vi na internet Eu chamo de Tio Gugu Tio Gugu Não vou pesquisar No Tio Gugu Eu chamo de Tio Gugu Mas essa pessoa Estava conversando com ele E a pessoa Daquele milkshake Shake Não sei das quantas Ele simplesmente Estava vendendo A pessoa foi lá E ela conversando Com meio que tudo Aí ela perguntou Sobre a diabética Eu sabia que eu ia lá Para falar sobre isso Eu falei para ela Não, ninguém pode ficar No caso diabético Tipo, você tem a alimentação Dentro do horário A insulina Tudo certinho Ela falou assim Ah, por isso que o rapaz Desmaiou Ele bebeu um pouquinho Só do suco e desmaiou Falei, vocês verificaram Aqui em cima Estava vinte Ele poderia estar em óbito lá Você sabe que entra Então a falta Não é só de informação É interesse Do profissional Se capacitar Se atualizar Na área Ana falou tudo E assim, gente Essa avidez Pela Essa avidez Não, não Avidez pelo resultado Ah, sim Avidez pelo resultado Tem um camarada lá Que olha Aqui em cerdia Você vai estar Mágulo Igual a Gisele Bid Desculpa, rapaziada Não vai rolar E tem gente Que é apressada Que é ansioso E aí entra Nessas dietas Essas dietas de sopa Dietas de alface Dietas de jejum Não sei lá de que Intermitente Pois é Intermitente Para o diabético É um crime, né Então assim O cara é levado Ele é seduzido Por essa pressa De alcançar objetivos Eu conheço uma mulher Que fez cirurgia bariátrica Perdeu vinte e cinco quilos Perdeu vinte e cinco quilos Em Acho que dois meses Três meses Eu tinha cento e dez Comecei a caminhar Fazer trilha E etc Não parei de comer nada Nada, zero Continuo comendo Você acaba de dar o segredo Só saí da frente do computador Isso Saí da cadeira Saí do sofá Como diz a galera lá Do movimento Projeto Saúde Que eu participo Saí do sofá E fui caminhar Continuei comendo Do mesmo jeito Minha gente Eu perdi trinta quilos Mas é E eu falava com ela E eu falava com ela Você é saudável Sim, mas eu falava com ela Você come de tudo, não come? De tudo Até a chama o derretido Assim, eu falava com ela Você fez bariátrica Você mutilou seu organismo Exato Porque todo dia tem que tomar Uma mão de remédio desse tamanho Por conta das reposições Que tem que fazer, etc E tal Regeneração E eu Só que assim Ela perdeu vinte e cinco Em três meses E eu perdi trinta Em dois anos Mas que é saudável Mas saudável 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 O estômago está aqui Inteirinho Está tudo certo Não precisa de medicação Não A escolha foi sua Eu tinha 110 quilos Hoje eu peso 85 Isso Você vê só Está dentro do teu perfil Então mais ou menos De acordo com a minha altura E tal E o que eu percebo E detalhe Eu não comecei a caminhar Para emagrecer não Eu comecei a fazer trinta Aí um belo dia Os seis, sete, oito meses Depois O pessoal começou a falar assim Você está emagrecendo Mas o meu foco Era levar a galera Para a chueira E tal Diversão É Eu não estava preocupado Com o negócio de emagrecer Porque o sete e dez Nunca me incomodou Precisava corrigir Precisava você largar Mas Deus não faz nada Sem propósito Aí um belo dia Eu estava no sete e o bonito Andando em direção A rodoviária Tem aquele vidro ali Da rodoviária Que não dão Eu falei Gente, quem é aquele homem Que está vindo lá? O cara parece que está vestido De palhaço Era eu, cara Estava com a calça Dessa largura Porque eu emagreci Na época eu tinha perdido 25 quilos É aí que eu fui ver Que a calça estava deste tamanho A camisa estava indo lá no joelho Eu não reparava Eu não sou muito caprichoso Para esse negócio De estar em frente ao espelho Igual David Becker E aí Falei, rapaz Aí eu fui na balança Aí eu fui Corri atrás de uma farmácia Fui na balança E percebi que Não tinha mais os 110 Era Eu estava 89, 90 Então Você conseguiu uma coisa Que é recomendada para todos Tem o tripé Sem pressa, né? Sem pressa Foi saudável Deixa a vida te levar Exato Mas é o tripé É alimentação, medicação e exercício São três coisas Que não são diabéticos Qualquer pessoa Fazendo Ela tem uma vida saudável e longa Deixa eu te contar um caso Só assim Para a gente fechar esse tema Só tem duas coisas importantes Eu sou vegetariano De nascimento Eu nunca comi carne Ah, fala sério É Nunca comi carne Eu não como carne Nem peixe Nem frango Nada disso Na verdade Eu sou ovo lacto vegetariano Eu como ovo Como leite Queijo Manteiga Essas coisas assim Ah, tá Eu uso Mas carne Nenhuma Nunca comi Quando eu nasci Papai falou Esse cara não vai comer carne E depois que eu cresci Achei maneiro aquilo Continuei E tanto eu quanto meu irmão Já tem 48 anos Meu irmão tem 44 Nós nunca comemos carne Eu acho que isso ajuda também Nesse processo de perda de peso Eu não uso bebida alcoólica Não fumo Não tenho vícios Né, etc Então eu acho que isso ajuda também Nesse processo de perda de peso Tudo dentro do pão O único saudável era o tomate Eu comia 8 fatias de pão Pão plurita Pão de forma, né? Aham Com uçarela Com aquela torre, né? Com cebola Até aquele sanduíche do escubidu Escubidu Pois é Mas eu me comia 4, 5 daquele Quando chegava em casa de noite 11 horas da noite Com a fome da nave e tal E ia dormir E no outro dia dormia até 11 horas da manhã Vinha pra rádio Chegava aqui e sentava Estava em casa Sentava em frente do computador Escrevendo A ociosidade É A ociosidade E aí eu comecei a fazer E tem um detalhe também, pessoal Eu não faço caminhada na Bela Vista Nem faço caminhada na ciclovia Itanguá ali Na Dulce Lopes Garcia Que é da Cibran Até lá atrás Da secretaria de cultura Mas já vi você muito passando lá É, ali o caminho, né? Mas você vê Eu pego a reta ali Vou lá embaixo Na ponte caída Entro lá Quando eu vou com a minha namorada A gente entra lá na escola Visconde da Moraí Vai em tangas Sai lá em posse e volta Há 30 anos Ótimo A gente faz isso regularmente Duas, três vezes por semana Isso Então é a caminhada, né? As pessoas acham que a caminhada É o que faz Vai ali, volta e vai pra casa Mas a caminhada Muita gente acha Tem que suar, 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 suar Se o sujeito estiver fazendo essa Já é um grande negócio Não quero desanimar ninguém aqui não, tá, pessoal? Você de Rio Bonito Que estiver caminhando na Bela Vista Vai parar Mas se você puder dar uma esticadinha aí Andar cinco quilômetros Andar um pouquinho mais Gosta do ritmo Gosta do ritmo, né? Gosta do ritmo, né? Gosta do ritmo, cada dia aumentando É tão gostoso Nessa coisa de bater o meu recorde Eu hoje faço 50 Esse dia eu fui caminhando pra Saquarema Saímos daqui cinco e pouca da manhã Chegamos lá quatro horas da tarde Meu Deus do céu Da minha casa, na Serra do Saber Até a Igreja Nacional de Nazaré Em Saquarema Deu 45 quilômetros certinho Que bom Parabéns Parabéns pra você Que eu me cansei só em você É claro, é claro, meninas E galera que tá conversando Tem as paradas Tem a alimentação O cara que está sedentário hoje em casa Ele não vai comer a saindo Nem vai fazer 100 metros É igual o Felipe tava me zoando ali Que eu vou correr Entendeu? Mas assim Eu aprendi muito com a diabetes Eu não sou diabética Faz até mal a articulação Pra joelhos Isso Pode forçar muito Eu não sou diabética E eu aprendi Muita coisa com a diabetes Muita coisa mesmo Aprendi a lidar com eles Porque também não é fácil lidar com a doença Tem a aceitação da doença Também que é complicado Por isso que você pega Ah, por que que lá tem psicólogo? Por causa da aceitação Tem pessoas que não aceitam a doença Você vai acabar tendo que mexer na zona de conforto E por isso que ela tem dificuldade de mexer Isso aí Então, esse suporte nós damos lá Então, esse suporte todo Tem muitos diabéticos hoje do município Que eram gordinhos Emagreceram naturalmente Porque foi passando por William Que é o psicólogo E dali eles vieram exemplo Para outros diabéticos Passou pelas fases Passou pelas fases Aprendeu a se alimentar É a negação É a negação Eu costumo dizer Bem a grosso modo Quando eu estava na faculdade Eu fiz um trabalho sobre o René Sena O René Sena Da fazenda negacena Eu atendi Foi assassinado pela loura E assim O que aconteceu? O professor nem sabia que eu morava em Rio Bonito Que era aqui da região Ele passou esse trabalho Para nós entendermos o que aconteceu com o René Sena Ele foi acordar Ele foi dormir mendigo E acordou no topo da pirâmide Aí nós usamos a topo da pirâmide de Maglo Que são cinco etapas da sua vida Que você vai conquistando espaço Eu atendi muitas vezes o René Sena No período que ele morava no grupo Pois é, então E aí nós entendemos Lá no nosso trabalho Que o René Sena Por que ele acabou sendo assassinado Lá no bar do Penco Em Lavras, em Rio Bonito Um cara que tinha 52 milhões na conta Ele não morreu porque o avião dele caiu na Austrália Porque ele estava passando na pirâmide do Egito Porque ele visitou Enquanto estava visitando a estátua da liberdade Ah não, foi devorado por um leão Lá no safári africano Não, não foi isso O cara foi assassinado ali No bar do Penco, em Lavras Não, é o lugar do nosso Cachacinha pobre, normal aqui Muito por conta disso Ele não passou pelas etapas Ele vivia usando a lógica da pirâmide de Maglo Ele vivia na base da pirâmide E de repente acordou lá no topo Quando ele foi morar no Rio de Janeiro Ele era vizinho de Romário Vizinho de Fábio Júnior Vizinho de grandes figuras importantes Ele continuou sendo O mesmo senhor aleijadinho Coitadinho dele E ele volta para Rio Bonito Para a pessoa falar Oh, milionário As pessoas que fazem bariátrica Eu acho que passa por um processo desse Porque quando você emagrece gradativamente É uma coisa Você vai passando por fases Para você ir se ambientando Foi você A nova roupa No seu caso Ao novo visual As novas práticas E quando o cara faz bariátrica Que emagrece 20, 30 quilos em dois meses Ele perde a noção Ele de repente está no topo da pirâmide Mas não sabe sobreviver aqui Exato E aí fica com saudade da pizza Com saudade do hambúrguer Não sei o que Fica para de desistir Onde alguns fazem a bariátrica Tem que fazer de novo Engorda tudo outra vez É verdade Você falou Ela falou sobre a negação Um caso que eu tenho Que eu estou tentando ainda É uma mãe que não aceita Que o filho de nove anos é diabético Ela não dá insulina Eu conheci No meu tempo de profissional de enfermagem Famílias que não aceitavam Não, criança não tem diabetes Não É para eles não É para eles que é criança Tem recém-nascido já Já é diabetes Então você falando Então no caso Eu recebo muitas mães lá Com a diabetes gestacional Mas a gestacional Ela pode ser transitória Naquele período Como também ela pode continuar Continuar Então se a mãe souber fazer Conforme a orientação médica Prescrição Tudo certinho Ela passa pelo período De diabetes gestacional E acabou É isso aí Célio, você também Estava na Casa Rosa Embora não seja A Casa Rosa A Pauta Mas você atende pessoas Sim E como é que é essa questão Da diabetes Das pessoas jovens E os casos de diabetes Pressão alta Como é que é? Que cenário você encontra? As doenças em geral As doenças em geral A casa hoje A gente abateu Mais de 7 mil 7 mil atendimentos Temos exames Mamografia Utilografia de mama Pélvica O SG pélvica Abdômen total Transvaginal E com isso Temos também A mastologista Temos a obstetra Temos nutricionista Psicólogo Uma equipe Multicípula Para cuidar Das mulheres E falando Da obstetrícia Que é um caso Onde eu Lido mais com a diabetes É Que a gente falou Da gestacional São umasinhas Que chegam lá Que a gente vai ferir Tá com a glicose Muito alta E a gente Dali A gente já começa A um ensinamento Para ela Primeiro Intricionista Porque a nossa Nutricionista A Natália Uma ótima profissional Uma pessoa Muito competente Mas quando a gente Ela veio para o mundo Da casa Ela não conhecia A diabetes Da forma Que ela conhece hoje Não estou falando Que ela é leiga Da forma E foi um crescimento Para ela Que são pessoas E isso aí São pessoas Diferentes Então Você cuidar De uma mãe É diferente A doença Em si Acaba causando Várias outras coisas Transtornos E com isso Além da mãe Pode ser criança Ou ela Levar isso para a vida Porque eu já tive Mães lá Que ficou Realmente Já veio Mãe diabética Nossos exames Como eu falei Tem diabético Que vai fazer Nossos exames A gente tem que fazer As perguntas Você é diabético Sou sim Então Se ela quer alguma coisa Está precisando de alguma coisa Se o exame Não é Não é Com horas de jejum Mas a gente pergunta Se quer um café Lá tem um cafezinho A gente pergunta Se quer alguma coisa Porque eu sei O dia a dia do diabético E sei também Que muitos De nossos diabéticos Às vezes Vão fazer o exame E não conseguiu Nem se alimentar em casa E isso acontece Isso acontece lá Dentro da associação As pessoas Às vezes não tem O que comer em casa Porque é uma doença cara E a casa em si No tratamento com elas Graças a Deus Anda muito Muito tranquilo Todas que procuram A casa Em diabetes Eu direciono Para a associação Porque eu sei Que lá Ela vai ter Um aparo muito melhor Do que a minha equipe A retaguarda Vai ser nós Isso Deixa eu mandar um abraço Aqui para a Selma Rosa Que escreveu aqui Só gente boa aí Adriana Viegas Também passa por aqui Dando boa tarde Ciel e Ana Maria São as melhores Que nós temos Diz aqui Cidinho Nosso amigo Cidinho Guiar Maria Regina Sá Boa tarde Ciel Parabéns Repete aqui a história Do só gente boa aí Ciel e Ribeiro 2 Passa aqui Dando boa tarde Para todo mundo Meu amigo João Batista Grande abraço para você Ed Diabético Boa tarde Parabéns Ed Diabético Escreve aqui o Ed Diabético É É de São Paulo E ele diz aqui Edivaldo de Indaiatuba É o Didi É o Didi É Gleice Kelly Fortes Passa por aqui Dando boa tarde também Ah legal Sou uma diabética Meu amigo Que tem essa rede É Retinoplastia Retinopatia Retinopatia Porque eu acho que O corretor dela lá Coitado Mexeu E ela escreveu Retinoplastia Porque o corretor do telefone Por ver se quer escrever No lugar da gente E escreve bobagem Mas eu entendi Ed Faço tratamento Tomando aplicação na vista Cara Olha só O que ela coloca aqui Para a gente Hoje eu aprendi a me alimentar Isso tudo direitinho Na reeducação alimentar Diz ela O Ed diabético Diz que eu também sou DM E tenho retinopatia É DM É diabético Merit Ah sim Há 25 anos DM1 DM2 E estou cego De uma visão Diz ele aqui O Didi também Ah Ele mesmo está dizendo A Jacira Alves Coloca Boa tarde minha amiga CL Boa tarde Flávio Azevedo E um abraço para a Jacira Muito obrigado Pela audiência E companhia de vocês aí Minha gente Faz de conta que a fofoca Faz de conta que nós estamos Falando mal dos outros aqui E compartilha a nossa live aqui A nossa conversa Porque é extremamente interessante Se nós estivéssemos aqui Falando mal Para o prefeito Para o secretário de saúde É verdade A nossa audiência estava explodindo Estava todo mundo Botando nos grupos da família Botando no grupo da igreja No grupo do futebol No grupo da empresa Olha aí O pau está cantando lá Olha aí Olha aí Mas como é coisa boa São informações aqui Precisas e importantes Para a nossa saúde A galera não compartilha Com essa força Então faz de conta que a fofoca Que a gente está falando mal dos outros aqui Estamos falando mal da diabetes Então assim Tem alguém Estamos falando mal de alguém aqui De quem? Da diabetes E aí compartilha Nos grupos aí Compartilha também Na sua rede social E eu queria falar um pouquinho mais Dessa questão Que você colocou aí Não, antes de entrar no advox Na outra questão Da Retinopatia Da retinopatia E aí A pessoa que de repente Está sentindo que A sua visão Está meio embaçada Etc E tal Tem um amparo Tem como é que faz A primeira coisa Que tem que ser feita No caso Procedimento normal É procurar o clínico Do clínico E encaminhar Para o endócrino Que o endócrino Vai ver E encaminhar Para o oftalmo No oftalmologia Nós temos até Uma parceria com o oftalmo Nem falei para a Graciela É novidade Lá em Alcântara Nós vamos ter Um atendimento De gratuidade Tem até o jovem diabético Também Nós temos esse projeto Junto com outras associações Que é a Adila Da Lagoa Com a doutora Solange Travassos Que é uma diabética Uma endocrinologista E nesse projeto Que é o jovem diabético Jovem diabético Com o amigo do oftalmo Ele faz esse atendimento Gratuitamente Para as pessoas De faixa etária Que nós temos Mas eu consegui Com outras faixas etárias Com o médico em Alcântara O oftalmo em Alcântara Ou seja, não sabe Não sabe o que fazer Dá uma corridinha lá Que você vai orientar as pessoas O que fazer O que procurar Orientamos Orientamos E o Advocacy? O Advocacy Olha só O Advocacy nasceu No período da pandemia Quando nós estamos Com muita dificuldade De ter os insumos Os atendimentos Sobre a entrega A entrega das insulinas Estudo Então 24 associações E duas instituições Se reuniram Hoje somos 21 associações E dois institutos Onde nós temos A finalidade única Que é O Advocacy Ele é para lutar Por uma causa Nossa é diabetes Então nós temos reuniões Com a Conitec O Ministério da Saúde Para poder ver A liberação Sobre a medicação Sobre o consumo Que é só as insulinas Análogas Várias insulinas Nós estamos vendo Tudo isso Nós temos também A campanha da obesidade Que a pessoa está Hoje está aumentando muito A obesidade Na criança Também bastante E temos também Seria o Abril Marrom Nesse Abril Marrom Nós temos também Um trabalho maravilhoso O Círculo Azul Aqui está contando a história É muita coisa Que eu tenho que falar E eu Pessoal Vocês não entendem Como o pessoal Me faz falar Bom, nós temos que Eu trouxe isso aqui Vozes do Advocacy Onde nós temos Todas as associações Pode mostrar aí Olha que lindo Só que não está colorido Mas ele é todo colorido Se vocês entrarem no Instagram Do Advocacy Vozes Unidas No Advocacy Vou botar mais perto Lá para a galera Poder Está aí, rapaziada Então, nós temos As associações unidas Que é do Brasil todo O Didi Que está aí Nos ouvindo Também Ele participa Nesse trabalho aqui Nós nos reunimos Tivemos a capacitação Em São Paulo Para Para Nós Lutarmos Prepararmos Como lutar Em prol das pessoas Com diabéticos Nessa comunidade azul E agora Nós iremos Para a obesidade Nós teremos O fórum da obesidade Em Fortaleza Dia 18 Estou indo Para participar Com ele Desse fórum Do pessoal E depois Vim para cá E trazer também A mesma necessidade Que nós temos De obesidade Esse mesmo trabalho Ana Maria Eu quero aproveitar A oportunidade Para cumprimentar você Por você entender Que A maneira de nós Conseguirmos resolver problemas Seja na área da saúde Seja na área que for É se organizando Exato Se organizando em sociedade Em associação E etc Não adianta A minha gente Ir para o Facebook Gritar Gritar Jogar pedra nos outros Xingar a mãe de alguém Não adianta galera Desculpa Mas não vai rolar É você ter atitude Pois é E aí tem que se organizar Se aproximar do poder público Porque eles tem que participar De alguma maneira Desse processo Lá estão os médicos Lá está o atendimento Nós temos audiência pública Nós temos várias audiências públicas E aí eu vejo galera da área do esporte Galera da área da cultura Galera da área da saúde Gente, né? Mães com filhos especiais E etc Olha uma série Os cílicos Os hemofílicos Essa moçada Reclamando É As necessidades todas Você vê reclamando Mas não vê assim Uma atitude Exatamente Atitude no sentido De se organizar É atitude de ir lá No Facebook Fazer campanha Chorar, migar E dizer que Olha que prefeito Safado Não é isso não É se organizar Parabéns, cara Parabéns mesmo É difícil a gente encontrar Uma coisa que me acordou aqui Difícil a gente encontrar Pessoas que entendam O que é a PAI Exato O que é a Pestelosa? A Associação dos Pais e Alunos Decepcional E A Associação dos Pais e Amigos Do Excepcional A PAI é alguém que tinha lá Um filho especial E entendeu a necessidade De se organizar E criou a PAI É que nós temos a Adfate E nós temos tantas outras Entidades que se organizaram Percebendo que você Inclusive pode receber Até recurso público Para manutenção De uma série de questões Se você tiver CPF CNPJ Isso CNPJ Obrigado CNPJ Empresa constituída Conta em banco Que não é no nome Do fulani que é presidente É verdade É no nome da instituição Tem que ter nota fiscal Não adianta trabalhar No papel de pão Porque a prefeitura Não pode pegar o papel de pão Do cara lá Você falou tudo Tem um monte de gente Que eu vejo reclamando Porque eu estou aqui Com um trabalho bacana Que não sei o que E aí o cara vai para lá Com o papel de pão rabiscado Acho que o prefeito Vai dar um segredo A ele Porque ele tem o papel de pão A gente desculpa Tem que se organizar Inclusive essa organização Perde o dinheirinho também Para organizar É cartório É certidão disso É certidão daquilo É contador É advogado Inicialmente você tem que ter Um grupo Para poder bancar Essa parada toda Eu vejo sempre O Zeca Novaes Do Lona na Lua Eu cito sempre O Zeca Novaes Como exemplo O Zeca inicialmente Se queixava Criticava E tal Um belo dia O Zeca entendeu Que tinha que organizar O Lona na Lua Como uma empresa E olha Tem parcerias Com prefeituras Com o Ministério Público A partir do momento Que ele instituiu Se organizar Então parabéns Não é comum A gente ver isso não Deixa eu te passar Nós temos várias associações E grupos Dentro do Rio de Janeiro Vou citar algumas A Associação Carioca Diabético Tem mais de 50 anos Tem a Associação dos Diabéticos Juvenil Da Adolescente do Lions Nós temos a Associação Diabético De Nova Iguaçu A de NIG Tem a DIN Associação de Diabetes Meritiense Isso tudo eu participo Nós temos Apoio Diabético de Bel Forrocho Ou de Bel Mães Pâncreas de São Gonçalo Que a Dio no caso É uma das Das culpadas por organizar Associação de Diabetes De Duque de Caxias Que é a de Duque Grupo de Mães Pâncreas Do Lagos Saquarei Maraguama São Pedro Grupo de Mães de Maricá Associação Diabetes Juvenil De São Francisco De Itapapuano Eu fui lá fazer palestra É lindo lugar Muito bonito Associação Diabetes De Da Lagoa Adila Adila também é bem antiga Ela estava dentro do hospital da Lagoa Mas o Nova Direção Foi lá e tirou Eles de lá Quer dizer Estavam fazendo um trabalho maravilhoso Mas Para a nova gestão Estava atrapalhando Então eles tiveram que sair Então que nem a gente Nós estamos pulando Hoje nós estamos na Por conta de Uma sessão de uso Junto à Sociedade São Vicente de Paula Nós estamos hoje Na antiga creche dos Vicentinos Nós atendemos Segunda a sexta De 8 às 17 Perfeito Tem por lá Meu amigo Nédio Lá com O Nédio O Pastoral da Sobriedade Eu até estive lá Na reunião O Pastoral da Sobriedade Outro dia Tinha aula de Karate Lá também Está em Condor Tem o AA Muito do AA Exatamente Muito legal lá Rapaziada Lá na Casa das Irmãs Ali naquele prédio Anexo Um pouquinho mais à frente Muito legal E Rio Bonito Por exemplo O prédio O material todo Está lá O prédio Vicentino Está lá Ocioso Largado E aqui em Tanguá Fiquei Enchendo a paciência Do Luiz Otávio Foi mesmo E em Tanguá Conseguiu se dar Um rumo Graças a Deus Luiz Otávio E aí o agradecimento Que eu tenho Dia a dia Porque assim Porque você falou Voltando atrás As pessoas Não sabem a dificuldade Que é você ter A gente não recebe Nenhum dinheiro De ninguém É do nosso bolso Isso É verídico Um tostão de ninguém Então quando você Não tem esse recurso É muito difícil Você manter Ajuda as pessoas Mas graças a Deus Tem Ana Que me ajuda muito Os outros voluntários Que me ajudam muito Eu consigo manter A instituição Porque também Eu abri minha mente De uma forma E a instituição Para ser uma instituição Direcionada à saúde Eu fiz um termo Um convênio Com uma universidade Com uma faculdade Onde Tudo documentado Direitinho Foi o que você falou As pessoas pensam Que é só ali O papel Não Até para você Fundar É caro Para você Para a Ana Passar para mim Também a gente paga Tem que ter eleições Regularmente Tem que ter eleição Teata da reunião Da assembleia É muito documento Ministério público Também tem Em cima da gente Tem as pessoas Para cobrar muito Não fazer nada E isso também tem Ah isso aí tem bastante Isso também tem Só que assim Eu faço de coração E esse foi um dos nossos Convênios que nós firmamos Junto com a Unir Selv Nossos profissionais Aceitam eles Então hoje Você vê que o estágio De campo Hoje é muito difícil Você vê muitos profissionais De teoria Você não vê de prática E isso também me ajudou Muito dentro da instituição Então a instituição Ela funciona Graças a Deus Muito bem Ana me ajuda Os outros pessoas Também me ajudam O William me ajuda Que é Que cede Um Meio dia Segunda tarde Que ele poderia estar Na casa dele Poderia estar fazendo Para ir lá Estar atendendo Nossos pacientes Faz uma doação Isso Todos eles são voluntários A gente só trabalha Com voluntariado Então para você Que se interessa De lutar Por uma causa Vai lá e Luta pela sua causa Hoje nós temos qualidade Vocês estão pagando Alguma coisa aqui Para mim aqui no programa Não Contribuição nossa Aqui também Viu pessoal Cada um ajudando Da forma como tem É isso aí É divulgar O cara que é nutricionista O cara que é da imprensa E as pessoas vão se ajudando Vai para pessoas que vêm De internet Vai entender A gente tem a área Do diabético hipertenso Só que a gente não consegue Atender esse público só Porque é um público muito grande Então as pessoas vão lá Eu preciso de uma nutricionista Por causa da obesidade Porque ela está Tireoide Porque ela está Com um sangramento muito intenso Eu preciso emagrecer Ela vai lá Eu indico Vai na instituição Porque a instituição Não é só para diabético E a gente consegue ter O endocrinologista também Ou a gente tem que usar a rede Não O endocrino Só pela rede Porque só temos um O doutor Guilherme Que é até daqui Né Salles Mas nós estamos vendo Um endocrino Novidade Para ver se ele vai Ter pelo menos 15 em 15 dias Eu estou correndo atrás Tá vendo A gente tenta Acaba sendo Importante esse personagem É o principal Mas o endocrino Ele tem reconheça De fato De uma tal maneira Que ele identifica O paciente Para ele Ele já manda Com um negócio De fato É o doutor Guilherme Ele manda No meu privado A gente manda No paciente Olha isso Eu tenho que trabalhar Na nutrição Ele já fala O Sali Sali Então e outra Outra coisa A Adfate Ela pode ser Associação Para qualquer município Ah eu gostaria Eu gostaria de um Sério Em Rio Bonito Tem uma quantidade Bem grande De diabéticos Eu gostaria De montar Uma Adfate lá Com núcleo Lá Não tem problema Vem Converse com a gente Porque é minha vontade Né Ana Minha vontade É ter outros municípios Porque eu sei A dependência das pessoas E o quanto a gente Ajuda as pessoas Então assim Ah mas Ah gasta muito Não Não gasta Uma sala Né Ana Uma sala Não gasta Sem documentação Isso aí Sem documentação Formar é diferente Se você quiser Montar um núcleo Certo Vamos entrar em parceria Aí vamos ceder Nosso CNPJ A gente vai conversar A gente vai trabalhar Trazer as pessoas Isso aí Conseguiu arrumar A varanda De um amigo ali Já está tudo certo Entendeu Algum espaço Para as pessoas Porque assim Eu ajudo Outros municípios Com esse atendimento E com isso Eu também seguro Um pouco a fila Porque ao invés Da pessoa ir lá Para o nutricionista Do SUS Ele é diabético Ele vai Para a gente Que vai ser um atendimento Muito mais rápido E com a qualidade Totalmente diferente Porque lá São diabéticos Mas são com diabéticos Uma outra coisa Também para a sua reflexão Para você que está em casa Pensando aí E um abraço aqui Para a Márcia Guerra Que diz assim Amo essas duas Também educador Enfermeira Márcia Guerra Beijo para você Já esteve aqui No nosso programa E o meu amigo Landinho Também está aqui Dando boa tarde Abraço para você Meu irmão Dineia Muniz Diz que o programa Top Nota 10 Muito obrigado Para você Dineia E assim gente É extremamente importante Reverberar Essas informações Passar para frente Informar Contar Aquela história Que eu falei Do faz de conta Que é fofoca Quando a filha Do vizinho Ficar grávida Você quer contar Para todo mundo Cara Conta para todo mundo Que você ganha Na sua cidade Uma associação Que presta um serviço Bacana igual esse A gente precisa ter Esse olho mais Mais clínico Para aquilo que é Que é positivo Para essa agenda Não é dizer que Vamos ignorar os problemas Que eles estão aí A gente sabe Mas nós precisamos Verdade A gente não A gente é uma fundação Sem fins lucrativos A gente tem ajuda Tem Cada um ajuda No que pode Ana Ana Quantas vezes Ana saiu da folga dela Para passar o dia Lá Para estar Vindando as pessoas Eu A minha equipe toda Que tem Doze pessoas Ainda comigo Então assim Porque a gente trabalha A gente trabalha Com luta Queria eu ter É verdadeiramente Uma organização Não governamental E isso aí A gente trabalha Com luta Todos os dias Exatamente Uma organização Não governamental Eu não entendo Essas ONGs Tá gente Ah vamos fundar Uma ONG Vamos lá pedir Um dinheiro prefeito Porra Mas peraí ONG é uma organização Não governamental Você já está fundando Um negócio Pensando em dinheiro Prefeito Isso Então deixa que O sul já tem Dentro do nosso município Graças a Deus A gente tem um reconhecimento Na Secretaria de Saúde Nós participamos de oito conselhos Dentro do município As parcerias Lógico Que as parcerias Se em algum momento O município pode Ajudar Numa gestão estrutural É o método É o especialista Claro que isso é Ali já é o contrário A gente que dá estrutura Acredito A gente que dá estrutura De que forma Chama de fato Para participar Dos eventos com a gente Você pode ver Que a de fato Está em maioria dos eventos Está até na corrida de Felipe Está isso aí Está vendo Chama de fato Então assim Porque a gente está lá A gente leva Os nossos voluntários O prefeito tem a ciência Não vá pensando Para o que você falou Sinalizou o namorado Minha para cá O marido Vai lá atender ele Vai lá atender ele Marido Aguenta aí Você não está assistindo A manzoca Marido Mandei para ele Então assim As pessoas têm Aquela Negócio que Ah você monta as coisas Não Se você não tiver luta Perseverança Daquilo que você gosta Você fecha a porta No terceiro dia Não é Ana? A Ana lutou com isso aí A vida toda Ainda mais saúde E assim E as pessoas Às vezes parecem Que fazem um teste Deixar você caminhar Sozinho com aquele piso Tudo para ver Se é isso mesmo Que você quer Ou você está De alguma maneira Tentando se promover Mas tem isso também Tem isso também Vamos deixar Vamos deixar para ver Não na aula da foto Você vai fazer um evento Vai levando um ano Dois anos Três anos Não A gente já leva Quatorze anos Aí o cara fala assim Meu irmão Eu acho que esse pessoal Vai desistir mesmo Não Eu acho que é sério Isso aí Aí chega uma moçada Junto Inicialmente Os caras fazem de conta Que não viu E eu acho que vocês Com quatorze Já consolidou O negócio é urgente Eu acho que ele Quer fazer Uma declaração Ao vivo Aqui na rádio Como é que ela vai pegar? Souza Ô Souza Você quer que eu coloque Você ao vivo Que eu fiz uma declaração Para a mãe zoca A gente abre uma exceção Aqui para o Silvio Santos Tinha um namoro na TV Antigamente A gente vai fazer aqui O arquivo confidencial Deixa eu te falar Nós fazemos Nós vamos Fizemos Seis fóruns Sobre diabetes Com profissionais de saúde E nós recebemos Palestrantes Que vocês não tem noção Do preço que eles cobrariam Se viesse Para nós Datifat é zero Porque eu fiz questão De colocar o nome Datifat E Ana Maria Sim Num lugar que eles entendam Que nós trabalhamos Em prol da pessoa Com diabetes Em prol da pessoa Que necessita Do nosso apoio Nossa orientação Então vem médicos Sensacionais Para fazerem Essas palestras A gente tem São Paulo Goiânia Minas Para fazer palestra Quando nós fazemos Essas palestras Nós convidamos O profissional de saúde No profissional de saúde Tem muitos que falam assim Para mim Eu não Já sou formada Já sou concursada Não Entende nada De diabetes Entendeu? Então ele não se interessa Em se Se atualizar Reciclar Se atualizar Se recapacitar Aprender novas técnicas Então Você falou Isso aí Eu posso Encargar o tema Na hora do retrato Ele está lá Para te abraçar Ah sim Eu mando tirar da foto Eu mando Já falei Tirar da foto Mas tem coisa bacana também Olha só A Franciane Vitorino Escreveu aqui Como é bom e gratificante Poder falar Com muito orgulho Que sou mais uma nova Integrante dessa equipe Parabéns Franciane Bem-vinda É a nossa administrativa Que está fazendo Técnica de enfermagem Uma última pessoa Vem para mim Conversar comigo Me apaixonei por ela Logo que eu vim Porque pessoas Que querem somar Ela falou Não sei Eu quero te ajudar O que eu posso fazer Por você Eu quero Falei assim Olha lá Você vai ter muito Nossa é conhecimento Já vai estar Denificando pressão Do pessoal Lá na vida Isso Já vai estar lá Com a gente Então você vai conhecê-la Mas você falou De aprender O de Eu vou pular Um pouco do tema Aqui Direcionando para a unidade Eu implantei Dentro da Casa Rosa Para fazer um mês O atendimento Para nossas surdas Porque dentro do município Tem uma comunidade surda E A sede de aprender Foi o que a gente Estava falando aqui Eu senti essa deficiência Não só Para as surdas Que vai lá Uma surda Diabética Que pode ser surda Auditiva E no momento Que eu Implantei isso Dentro da Casa Eu me senti Deficiente Porque Veio receber As duas Junto com a intérprete E ela De uma alegria E ela foi falar Comigo Da Casa Rosa Ela foi falar Com você E você não conseguiu Falar com ela Eu não consegui Falar com ela Imagina se ela Que fala para a Cacilda Impossibilitada Impossibilitada De falar Ela ficou nervosa Quero mandar um beijo Quero mandar um beijo para a Cíntia Para a Liane Então E eu senti essa dificuldade A sede de aprender A sede de se qualificar Então eu senti essa demanda Porque eu sei que a nossa surda É Rio Bonito Que atende E eu me senti deficiente Naquele momento Dela olhar para mim Fazer Casa Rosa E eu não entender Agora você já sai Porque Eu fui lá Me inscrevi no curso de livro Junto com a minha equipe E Hoje eu já tenho Bastante entendimento Já vou poder recebê-la Falar um oi Seja bem-vinda Falar com calma Sua identidade Então Olha só A gente Eu tive que me qualificar A pessoa muito deficiente Reparou, né? Esse dia nós já estivemos Lá no treinão Na nossa corrida mensal O Tarcísio Torres Que é de Rio Bonito Ele é professor E tal E o Tarcísio Às vezes quando aparecia lá Coitada Mas eu senti que ele ficava Meio peixe fora d'água Porque quando ele anda Com a esposa A esposa dele É falante, né? É ouvinte Então É Negogênito Então ela faz A tecla Quando ele vai sozinho Ele fica meio perdido E no último que teve Tinha uma menina lá Que estava correndo Conosco também Que era Intérprete E Cara, que legal O Tarcísio ficou numa alegria Participou com muito mais Não é ela a diferença? Com muito mais a alegria Da trilha toda Porque ele interagiu com vocês Então eu senti essa deficiência Eu me senti Naquele momento Eu me senti Deficiente De ver a alegria dela De estar ali De ela falar Que tem uma casa direcionada A mulher E eu não poder Me comunicar com ela Eu tenho tremendo a vontade De entrevistar o Tarcísio aqui Mas é assim Eu não domino livros, né? Então, mas o dia que você quiser E é difícil trazer um cara Que esteja disponível Nesse horário, é? Pra eu A gente poder Então, mas quem sabe Eu posso conversar Com a minha intérprete Que ela também é nossa Se você tiver alguém lá Pra trazer aqui Tanto o surdo Quanto o... No caso do Tarcísio Porque ele é professor, né? Ele é nível superior Sim Não, vai ser muito legal Mas se você tiver alguém lá Deixa eu ver um conversar Faça a leitura Tem, Eliane Vai ser um prazer Entrevistar a pessoa Eu acho que ele vai ficar realizado E dar uma entrevista Lógico, Eliane Ao que ele nunca fez Então, não Vamos combinar isso Depois de bastidores Sim, sim E o intérprete Vai me deixar muito à vontade De fazer as perguntas As ponderações Então, assim A Eliane Já é um convite pra você O Flávio Azevedo Vai estar fazendo um convite pra você Já tá feito E Eliane, ó É Eliane? Eliane Eliane Eliane, é contigo agora, hein? É só marcar a data Já passei, ó Então, assim Eu senti Então, você falando em conhecimento Eu senti Fiz o convite à minha equipe A minha equipe Prontamente Márcia Guerra A recepcionista Sida A faturamento Todo mundo entrou E todo mundo está na aula Hoje pra gente recebê-las com qualidade Então, foi o que a gente falou A gente tem que correr atrás Eu senti a deficiência naquele momento Falando em inclusão, por exemplo Essa questão que você está colocando Eu fico, às vezes Muito sem graça Que nós estamos conversando aqui Já tem uma hora e meia E se passar um surdo ali Não sabe por que se trata, né? Assistindo a live ali, por exemplo É verdade Eu fico muitas vezes Eu dou vontade de fazer igual Bolsonaro Botar um cara sentado aqui do lado Botar um intérprete do lado Fazendo livras Mas, assim Depende de uma série de estruturas E tal Quero cumprimentar o Zeca Novast No Lona na Lua Do espetáculo agora Tanto em Tanguá Quanto em Rio Bonito E botou um intérprete Isso aí Foi muito Perguntei ao Zeca E aí apareceu Não, Flávio Apareceram várias pessoas Para assistir Sim, porque Quando eu fiz esse anúncio A necessidade do nosso município O prefeito Sempre abraçando Não, a gente necessita sempre É, o Rodrigo tem essa sensibilidade Tem, o Rodrigo tem Mesmo quando ele não tem condições de atender Eu vejo que ele fica preocupado Ele fica preocupado E como é que vai ser essa parada aqui Não, não, não posso atender não Mas, cara A gente precisa dar um jeito, né? E essa boa vontade Já deixa você satisfeito Você recebe ou não Mas feliz Porque você percebe Que ele ficou interessado Sim, ele ficou Assim, as pessoas No nosso município Surdas Têm a qualidade De qualquer outra mulher Sim E eu fiquei também triste Por um ponto De conversando com ela Junto com a intérprete Falar que foi a primeira vez Que ela foi na ginecologista Ah Né? Porque assim Ela não Tem essa deficiência Infelizmente no SUS Né? Então Mas é cada um por si Eu senti essa deficiência Fui lá Me matriculei Hoje eu sei várias coisas Que a gente conversa assim E eu vou falando com você Me permita trazer um fato curioso O que aconteceu em Rio Bonito No final dos anos 80 Início dos anos 90 Era uma menina surda Que nós tínhamos Não me engano Não lembro se era Buquerão Rio do Ouro A menina é uma gracinha Bonita Menina Um dia essa menina Parece grave E ela não dominava livros Como é que conta agora Quem é o pai? Aquilo foi uma confusão Eu era bem adolescente Moleque Não lembro bem Como se resolveu aquilo Mas só para a gente citar assim Um fato Onde o excluído Ele acaba por vezes Sendo penalizado Porque o surdo Ele também precisa estar incluído Na aprender A linguagem de sinais E aquilo foi uma confusão Eu lembro que eu Eu ia ter uns 10 anos 11 anos E depois acho que descobriram Que era o pai Do filho da menina Mas demorou Se a menina dominasse E aí? Como é que foi isso? Mas realmente Como você falou isso Me veio isso na minha cabeça Em falar Porque eu corri atrás Então eu que me plantei Eu corri atrás Hoje Sem falar Pelo menos Eu não sou mais Uma deficiente Já não fica perdida Não fico mais perdida Fiquei muito feliz Minha equipe também abraçou A enfermeira Se caso ela precisar De um preventivo As médicas adoraram Porque a intérprete Entram junto E tem toda essa interação Poxa Que bacana Parabéns por essa iniciativa Acho inclusive Que essa deveria ser A iniciativa De todo mundo Gente Porque cada vez mais Aumenta A Comunidade surda No Brasil Cada vez mais Nasce Crianças surdas Não tão nice Como podem Estar adquirindo Conforme o tempo Isso aí E assim Não existe mais Aquele negócio De deixar a criança Trancada dentro de casa Igual era no meu tempo Já falei isso aqui na rádio Eu tinha uns sete Oito anos Oito anos Seis anos Eu lembro que Uma mãe ia lá Numa costureira Que tinha um menino Trancado no quarto E a gente não sabia O que era aquele negócio Sinceramente A gente ficava até com medo Do garoto Porque ele Chutava a porta Ele queria derrubar o quarto Depois que eu fiz o curso De enfermagem Já com meus Dezessete Dezoito anos Eu entendi Que aquele menino Virava Hulk Lá dentro do quarto Que ele queria Vim brincar com a gente Então ele ficava puto Da vida Porque ele estava trancado Ele via Que tinha gente Diferente Que tinha criança Escutava as vozes Ele queria sair Para ver quem eram Aqueles visitantes E o garoto estava trancado A alternativa dele Era chutar tudo Que tinha lá dentro Chamando a atenção Exatamente Ele não era Uma criança perigosa Etc Mas a gente Moleque E os adultos Também sem a devida orientação O garoto ficava trancado O que eu estou contando isso Porque hoje Não existe mais essa realidade Hoje As pessoas têm A questão da surdez Ou é mudo Ou quer dizer É surdo O mudo é porque Ele não é novo Eu ia te corrigir Porque a professora Corrige a gente direto Não existe mudo A não ser que seja Também uma questão de acidente É Mas geralmente Ele é surdo E não consegue verbalizar Porque ele não ouve Eu inclusive Cuidei de um surdo No estocolônico Quando eu trabalhei No estocolônico Ele quase falava Quase falava Água Ele conseguia Isso Ele conseguia falar Assim coisas bem elementares Pai, mãe Comida, água Ele não fazia Com o som Que nós fazemos Mas a gente conseguia Entender o que Ele queria E era o cara Mais fofoqueiro Do pavilhão de tricô E paciente Que eu tinha Eu lembro que Às vezes Eu muito Eu sou muito comunicativo Eu esqueci a chave Eu esqueci a chave Do pavilhão Chave da farmácia Às vezes lá fora Vinha ele correndo Com a chave na mão Fazendo sinal Tipo assim Você está doido Para falar Com a chave aqui Era um cara Que era atento A tudo E nós falávamos assim O cara que mais se comunica aqui É o que tem a comunicação prejudicada Então assim gente Eu acho que sim Supermercados O poder público de maneira geral Bancos Precisávamos começar Eu acho que nós precisamos ter aí Uma adfate dos surdos Para a gente correr atrás Dessas questões É É isso aí Se cada um Você vê gente Vai lá e monte Corre atrás Entendeu Pode fazer os surdos Para a gente começar a cobrar Em várias empresas aí O sujeito cobra Que fale inglês e espanhol Para mim Eu acho que Livres é mais importante Que espanhol Olha Eu vou falar para você Flávio Por experiência Eu estou sentindo Eu estou vendo isso Na pele Sentindo ali E Principalmente na área da saúde Em qualquer outro âmbito Mas na saúde também Os profissionais Terem o entendimento De livros Terem o seu currículo É Não precisa ser um Um grande farol Não Ninguém quer que você Seja intérprete Não precisa fazer um discurso Um tradutor Mas que você seja Uma pessoa Minimamente conheça O elementar A comunicação básica É Um oi Boa tarde Entendeu Então assim E E a fonética deles É totalmente diferente Da nossa Nós conseguimos falar Uma frase inteira Entendeu Alguns ainda conseguem Até escrever Lá não tem Sim Vai para a escola E tal Consegue se virar ali Escrevendo Você tem que ver eles No whatsapp Eu tenho alguns Colegas surdos Que mandam mensagem É um dialeto É um dialeto É um dialeto Meio diferente Mas dá para comunicar Se inscreva É um curso de três meses Para um profissional Isso é muito importante Eu sou profissional da saúde Há mais de 20 anos E quando eu Caiu essa ficha Para mim eu corri logo É eu recebi Já era para ter caído Há muito tempo Eu recebi o Anderson Viana Aí agora já A gente já dá uma catucada Na rapaziada do poder público Para ter atenção Se olhar aí De repente O prefeito O pessoal da comunicação Dá esse Ajudar o cara A ter esse feeling Que você teve Essa percepção Que você teve Porque às vezes A gente não tem essa percepção É galera O que vocês acham De aprender Então O prefeito Teve esse feeling E montou o curso Pois é Mas não Eu digo assim Estimular a rapaziada A fazer Sim Sim Depende muito do líder No meu caso Eu senti a necessidade Convidei minha equipe E minha equipe Provavelmente foi todas elas E o O que é a sugestão Foi todo mundo Sugestão de pauta Para o meu amigo Shailon Fazer uma reportagem Naqueles moldes Que eu vi hoje O café Do trabalhador A reportagem ficou top Bonita Muito legal A gente fez Fazer uma reportagem Tem uma reportagem Não Sobre a importância Com esse olhar aqui Não é sobre o serviço Que eu sei que é divulgado Eu estou dizendo Essa 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 ideia que você teve Entendeu Estimular nas pessoas Essa Essa amplitude De De conhecimento De saber Sim Para lidar com outros clientes Isso Isso Não só Isso é para a vida Não Isso é para a vida Não só para o poder Mas para as empresas Tem patência Tem os supermercados Tem as lojas ali Maiores Etc E tal Que de repente Podia ter um cara lá Porque quando Eu fico imaginando o surdo Quando chega numa loja Ele aponta Para o vestido ali A mulher Mas ela quer perguntar Se tem um 46 Tem de outra cor E aí cara Quando você aponta Para o vestido Digo assim A loja O comércio Apontou para o vestido A dona da loja Já sabe Que ele quer aquele ali Mas tem mais Mulher Sobretudo Gente Que tem aquele capricho De ter uma cor Tem um feitinho diferente Tem não sei o que Ela quer perguntar Então seria extremamente importante Dominar a linguagem Para poder Então sim Eu falei com você O prefeito teve esse feeling Montou o curso Os profissionais Que quiserem ir lá Participar do curso Como eu falei É um curso rápido É básico Mas pelo menos A gente tem o entendimento Quem sabe Alguém se descobre Recebê-la Quem sabe Alguém se descobre Um grande profissional Dessa área Sim Eu recebi aqui A Como é Esqueci o Eu só lembro Sobre o nome dela A Crozoé Aqui de Rio Bonito Que é uma das Maiores Intérpretes Que nós temos aqui Ela veio aqui no programa Sabe como é que ela começou? O pastor da igreja dela Sentiu a necessidade Que você sentiu Tem um comentário Que eu gostaria Que você lê E aí O pastor da igreja dela Sentiu a necessidade Que você sentiu Sim De ter Eu ter me sentido Eficiente Exatamente O pastor O mundo é dela Mas eu me senti perdida E aí o pastor Falou assim Será que não tem ninguém aqui? E aí ela se ofereceu E ela entrou E nessa Ela se ofereceu Ela hoje é A principal Intérprete Rio Bonito Se foi Ela se encontrou Naquele negócio ali Ela já era professora Ela se especializou Se encontrou Liane entrou aí Escutou seu convite Liane Chagas Ela que é intérprete lá Ah Liane Eu já estou sabendo Que é você Que vai vir aqui Me dar entrevista Liane Na companhia De alguém surdo Para a gente conversar É um sonho Que eu tenho Entrevistar um surdo Mas eu não domino Libras Eu não falo nem Em inglês espanhol O português eu arranho Mas assim Libras é um negócio bacana E fica aqui o convite Para você Já estávamos falando mal De você aqui antes E fica aqui o convite Ao vivo Aqui para você Vamos combinar com o Cielo Isso Combinar com você Para recebermos um surdo E você Para a gente Fazer essa experiência De dar essa experiência Para o surdo também E eu ter a experiência De entrevistar um surdo Mas eu preciso muito De você Liane Para poder fazer Essa Bora Ligar essa tecla SAP aí para mim Então a Liane É um amor de pessoa Na hora que eu Disse que eu queria Implantar dentro Junto com Vanessa Vanessa prontamente Cielo Faça E isso me empolgou muito Chamei Liane Liane Vamos Aí Liane Liane Ah como que vai ser É agendado Nós estamos trabalhando Com agenda Então tudo que é surdo Eles precisam Falar com Liane Liane passa para mim E eu agendo direitinho Liane vai estar lá no dia Foi essa necessidade Que eu senti De elas chegarem lá E Liane não tiver E a gente se comunicar Então Liane Me ajudou muito Será um prazer Estar falando com você Vai ser muito bom Então Quem vai mediar Essa situação Vai ser Cielo Liane Não Já está combinado Dia Horário Você pode convidar Seu amigo Também Para poder participar Às vezes é vontade de você Entrevistar ele Olha aí que legal Porque como ele é professor Ele trabalha em vários lugares Tem que ver a agenda dele Como é que é Para conciliar com a dela Também Sim Mas a gente consegue Não consegue Quando é coisa para o bem Uma coisa para Porque outras pessoas Da comunidade surda Ele pode falar Ela também Eles podem estar lá Junto Estar assistindo Você quer ver Esse dia eu encontrei ele Esse rapaz lá de Bonito Com uma turma de ciclista Todos surdos Lá na pousada relicária Sim E aí eu queria Eu conheço Domino bastante Essas questões Patrimoniais Bonito Natural Etc Etc E tal Mas como é que conta Olha o nome que ela falou aí É Tarciso Torres Soares É ele mesmo Tarciso mesmo Então fechou Ele Está combinado Fechou Era ele mesmo Que eu queria entrevistar Eu quero entrevistar Tarciso há muito tempo Eu encontrei Tarciso Lá na pousada relicária Queria contar pra ele Que é uma construção De 200 anos Etc Dá os detalhes Como se faz Com qualquer pessoa E eu não consegui Mas consegui Uma coisa interessante Ele falou que Por vezes o ciclista Está pedalando E vem alguém de carro O cara fica se esgoelando Na buzina Na buzina Xingando a mãe dele Alguém traduziu isso pra mim lá Não lembro quem foi a pessoa exatamente E ele falou assim Cara Pede lá no seu programa Para as pessoas Terem paciência com os ciclistas Porque por vezes O ciclista pode ser um surdo O cara vai queimar A buzina dele De buzinar E nós não vamos ouvir Porque a gente é surdo Então assim Quando ele vier aqui Vai ser uma coisa Que eu vou conversar com ele Também E já aproveito Ela já está falando tudo aí Com você aí Que também é amigo dela Em comum Então assim A gente saiu um pouco Da pauta Mas assim Foi interessante Para as pessoas Mais parte É problema em comum É E também temos Também pessoas Que é surda Que também é diabética Eu fico imaginando Que sufoco Deve ser Isso aí Nesse dia Você pode estar também É isso aí Olha quantas Quantas coisas Que se inventam Como é que o médico Explica para o sujeito Como que ele vai ter Que usar a insulina Né Quantos ml de insulina Como é que é isso O efeito Se o médico não fala A língua brasileira De sinais Como é que fica É necessário Só para a gente Fazer aqui uma reflexão Gente Quantos desafios Eu acordei para isso De uma forma Que eu me interessei E eu vou falar para você Para a gente Que é ouvinte É muito difícil Porque eu falo Pelos cotovelos Aí eu começo A falar alto Aí a Eliane Ciel Você está falando alto Por que Aí a Eliane Vai chamar minha atenção Aí Ciel Você está falando alto Por que Aí eu falei Ih mesmo Porque a gente é ouvinte Depois do curso De Libras Ciel Agora vai começar A falar pelos dedos Não é mais pelos cotovelos Agora vai ser pelos dedos Já estou falando Né Liane Liane Então você aprende Bastante coisa A Flávia Achei muito importante Se elas chegarem lá Hoje Eu sei Atender Elas de uma forma Mais agradável Eu não vou me sentir Mais mal Porque eu senti Você vê Tarciso De vez em quando Está com os produtos dele Ela está até lembrando Aqui que ele trabalha Com arte em madeira Ele está sempre lá Na feira E aí eu vejo Que as pessoas Se interessam pelo produto Chego e pergunto A ele quanto é E o povo A gente que conhece Tarciso Sabe que ele é surdo E aí o povo Que não tem essa noção Quanto que é Aí ele fica assim De bico De bico Procurando alguém Para poder ajudar Aí ele fica assim Aí a pessoa A pessoa acha que ele Não está dando importância Não está dando importância Não estou perguntando Quanto que é E ele fica assim Às vezes quando eu estou perto Eu falo Cara ele é um artesão Que é surdo Então calma Espera aí que a gente vai Ajudar isso aqui Às vezes tem alguém Que fala ali Mas não tem uma plaquinha Identificação para ele Não Ele não colocou isso não A gente só corre ali Vamos colocar para ele Ele tem a plaquinha dos preços Então mas é surdo Não não tem Ele tem a plaquinha dos preços ali Mas às vezes a pessoa Que é um detalhe né A pessoa quer saber Onde ele se vira É verdade A pessoa às vezes Quer saber Essa vasilha que você faz Com outro material Faz um outro desenho Parecido com esse aqui Até porque Afezanato é um negócio Que é de acordo Com o seu gosto Às vezes tem um negócio Que você achou legal Mas você gostou De colocar um determinado detalhe Ali que fale com você E aí como é que faz Essa troca né Então assim Muito Muito bacana Olha ele está aí Batendo aí Tem placa sim Tem Nunca vi Nunca vi não Nunca vi a placa lá não Se tem é coisa nova agora Porque eu lembro que no início Ele ficava bem perdido lá Coitado E aí a moçada tinha que socorrer Então alguém já deve ter feito Percebido Isso A placa sim Tem placa de surdo Mas é coisa nova Tem placa de surdo Bota uma plaquinha Porque é entendimento das pessoas Já não ficam gritando com ele Já Já faz o sinal O gesto Às vezes a pessoa já tem ali O entendimento E já se comunica com ele Mas eu senti essa necessidade Agradeço muito Agradeço muito a Cíntia A Cíntia Eu vou contar um episódio aqui É Como é que eu vou falar É muito emocionante falar A Cíntia ela foi atendida Um mês atrás Na casa Ela fez a primeira consulta E um mês depois Ela foi entrar na sala Porque eles participam muito Interagem muito com a gente Dentro da sala E quando ela abre a porta Da de cara Com toda a minha equipe E ela entrou E ficou olhando pra gente E fazendo sinal E apontando Apontando pra gente E feliz Porque ela viu Que me reconheceu Reconheceu Ela viu que todo mundo Da casa rosa Estava lá E ela se viu Foi a outra Aline também A professora Virou pra ela E se comunicou pra ela E falou Que a gente Nós Da equipe da casa rosa Que ela fez o sinal Pra gente Estava lá por causa dela Cara Ela ficou numa felicidade E danou A falar Mas fala Fala mais que eu Então danou A falar E ficou feliz De ver a gente lá Porque ela viu O quanto a gente Se interessou De poder ter Um atendimento melhor Pra ela Minha gente Me permitam Lembrar de alguns Parceiros nossos Aqui do programa Flávio Azevedo Já que estamos Falando de saúde Deixa eu lembrar Pra vocês aqui Da Imperial Odontologia Lá no centro Do Rio Bonito Na rua Monsenor Antônio de Souza Gens Na Praça Fonseca Portela No centro da cidade E lá Com inúmeros Serviços Na área da odontologia Até de convênios E serviços De odontopediatria Edodontia Ortodontia Harmonização facial Galera do butox Aço do butolínico Pra ficar com aquele Com aquele rostinho Assim de 18 Tipo Ciel E minha amiga Monsenor Tem uma galera Que corre atrás Lá desse produto E meninos também Não são meninas não Então façam uma visita Lá na Imperial Odontologia No centro de Rio Bonito Na Praça Fonseca Portela Ali no número 45 Da Monsenor Oiton de Souza Gens Que é a mesma subida Da prefeitura Ali no centro Da cidade Deixa eu lembrar Pra você aqui Da Telefrutas Rio Bonito Meu amigo Leandro Lá com os melhores Preços e produtos Sempre pra você Lá no centro da cidade Deixa eu lembrar Que pra você Do meu amigo Vaguinho Corretor Se você pensar Em consultoria De negócios Imobiliários Um lugar bacana Pra você adquirir Seu imóvel Procura o meu amigo Vaguinho Porque ele é fera O 9580808081 Telefone dele Rua 15 de novembro Número 242 Sala 109 Centro da cidade Abraço Do meu amigo Vaguinho Corretor Deixa eu lembrar Que pra você Da clínica Vivermede Lá em frente Preços muito especiais Tem preços muito especiais Lá na clínica Vivermede Viva Assistencial Em endereço novo Na rua 15 de novembro Número 74 Centro da cidade Era na subida Da igreja Do lado do Correio Na Praça Fonseca Portela Também Agora está lá No centro da cidade Onde era a loja Da Dilma Lima Número 74 Lá da 15 de novembro 3634 4330 É o telefone Da Viva Assistencial Um beijo no coração A desses amigos Parceiros aqui Do programa Flávio Ezevedo Deixa eu mandar um abraço Aqui pro meu amigo Anderson Barreto Isso eu tô falando Do Anderson Barreto Lá na B Barbearia Na Travessa Alexandre Ferreira No centro de Rio Bonito Tive por lá Cortando o cabelo Lá com ele E O nosso próximo Treinão Dia 21 de maio Eu sei que a galera De Itaguá gosta De acompanhar O nosso treinão Não esqueçam O nosso próximo treinão Vai ser lá em Tomascar E vamos fazer O Caminho dos Escravos Que é um lugar bem bacana A gente sai de Marilene Em direção A Poça dos Coutinhos E quando chega Naquela pontezinha Que até a prefeitura Tá fazendo uma obrazinha ali A gente entra à esquerda E vai em direção A Espraiada Tem ali uns muros Uns pedreiras ali Que parece que foi Feito na época Lá na época Do Thomas Carrar Bustamante Ribeiro Que é o sujeito Que ganhou aquelas terras ali Para explorar Dos portugueses Ou do imperador Alguma coisa assim E é por isso que o nome Do lugar é Tomascar Tá gente Por conta do senhor Tomascar Bustamante Ribeiro Primeiro proprietário Ali daquelas terras E aí quem morava Lá na propriedade Lá dos Coutinhos Posse dos Coutinhos Porque também foi dado A um senhor Alguma coisa Coutinho Aquele território ali Da posse E o nome virou Posse dos Coutinhos Porque era disso Terreno cedido para ele Uma fazenda cedida para ele Que fazia limite lá Com o senhor Tomascar Então quem estava na fazenda Na fazenda dos Coutinhos Na posse dos Coutinhos Falava assim E aí o baile vai ser aonde? Vai ser lá em Ninguém ia falar lá em Tomascar Bustamante Ribeiro O cara falava Não, vai ser lá em Tomascar Tomascar Que era o nome dele E foi virando Tomascar Tomascar E hoje nós temos Tomascar Tem gente até que tira o R Não coloca nem o R Só Tomascar Com acento agudo no A Um pouco da história Da nossa queridíssima Tanguá E o nosso treinão Vai percorrer Esse caminho dos escravos Certamente construído Na época lá do senhor Bustamante Ribeiro O Tomascar Bustamante Ribeiro Todos estão convidados A participar É gratuito Pode chegar junto Estar conosco Vai ter caminhada Menor Maior Corrida Para você E do seu jeito Pio Maciel Passa aqui dizendo Boa tarde Noite Amigos Flávio Ciele E Ana Diz aqui A minha amiga Pio Ciele Passa por aqui também Pio diz Ciele Ribeiro Irmã E botou três corações Quero cumprimentar você Pio Você colocou a quantidade De coração certa Tem gente que bota um coração só Cara desculpa Quando a pessoa bota um coração só Eu pego para mim E não distribuo É isso aí Você botou três Então eu posso distribuir Um para a Maria Um para a Ciele Um para mim Obrigado Pio Nossa secretária De E também Fez o curso de Libras É Também fez Eu sempre faço Para ver se a gente vai lembrar Teve o entendimento Igual eu tive o entendimento Vamos ver se a gente vai lembrar Pio é secretária de esporte Lazer Envelhecimento Saudável Juventude E Acessibilidade Não sei se a ordem é essa Acertei Pio? É que eu apanhei um bocado Para aprender Para decorar esse negócio Aí esse dia falaram Eu até agora tento lembrar O que ele falou primeiro Esse dia falaram assim para mim Não porque eu vou agora Desmembrar a secretaria de Pio Eu falei Porra mas agora que eu aprendi Cara Você vai me lembrar Tá de saganar É isso gente Então muito obrigado Vocês querem acrescentar alguma coisa Meninas? Muito obrigado pela presença de vocês Eu agradeço sempre Senão eu fico falando até amanhã Dia 26 de junho Eu sei que está longe Mas é bom lembrar Dia 26 de junho É dia nacional do diabetes E nesse dia nós teremos O encontro O sexto encontro Com o exército independente De Itanguá A Senade Fátia Na rua da casa das irmãs Antigo creche dos vicentinos Me lembra na semana De 8 às 10 horas Vem como palestrante Me lembra na semana Para eu poder Convidar aqui no programa Publicar no meu efeito Vai ser numa segunda Eu falo numa sexta Não, não Na semana anterior Que a gente passa a semana Repercutindo E muito obrigado Pela sua visita e presença aqui Bem-vinda sempre Obrigada Foi uma oportunidade De falar um pouco mais Da Adifat Esses assuntos Precisam sempre estar Na pauta Na mídia Pode me cutucar lá Não tem problema não É porque Pode chegar aqui É, pode me cutucar Mas é bom É mais informação Para as pessoas É muita coisa É necessário Nós precisamos estar falando Sempre dele A gente fala pouco Desses temas Todos nós Conversamos aqui Com a pandemia Muitos diabéticos Deixaram de ir aos médicos E está com problema De saúde mental Olha só Aumentou bastante Por causa disso E essa mulher Que é igual O Lima Jogador do Fluminense Que joga de volante Joga de ponta esquerda Joga no meio Se botar no gol Também ela joga Está no Diabete Está lá na Casa Rosa Ela participa Hoje falamos Do nosso Do projeto Que Vai correr A corrida Não vou gente Ai Jesus Felipe Fica inventando coisa Felipe, você prometeu Agora eu quero ver ela correndo E eu vou vigiar Para não fazer Igual o prefeito Rodrigo Eu vou fazer igual o Rodrigo Que entrou no caminho De antonio Não tem condição Eu tenho um problema Nos pés também Que me Que me Assim Me deixa bem chateada Com isso Porque Não consigo caminhar Muito tempo Então Isso aí me chateia Por isso que eu Eu tenho que fazer Igual você Ir devagar Ir devagar Perfeito O negócio é iniciar Ir devagarzinho Mas queria eu poder correr Igual você 52 Ter disposição Ir até Araruama Ele falou que só vai Para tomar um banho E voltar Olha que chique Gente Ah não dá Mas eu vou chegar lá Uma hora Eu estou falando Aí com você Você mexeu com a mulher Liane Chagas Ela arrasa Igual você Liane Está aqui a Piu Falando aqui Estão tudo puxando o saco Só porque é você Parabéns Célio Pelo trabalho Com a comunidade surda Moçada Deixando os comentários Aqui Muito obrigado E aí Célio Sucesso Conta com a gente Sempre Obrigada Você também Para a questão do diabetes Para a Casa Rosa Fica à vontade Você também Pode ficar à vontade De outros temas Eu gosto muito de falar Saúde Saúde é importante Informação é importante E uso principalmente Nossos jovens São importantes Mais informações Então eu estou aí Falo pelos cotovelos Né Ana Agora Por isso que dá briga É vou começar agora A falar Por Libras Aí ele vai sentir falta Mas depois que ele sentir O gostinho Que eu senti Ele também vai querer fazer É a música da Eliana Que fala dos meus dedinhos O negócio dos dedinhos Tá da Eliana Pois é A música É o Aquele é o Melô Da Cielo Ribeiro Agora aquela música Então Mas olha só Vou falar aqui um negócio Para ele Ele está Tendo essa Mas na hora que você Interagir com a Eliana Aqui Com seu amigo Que é seu amigo Comus Eu vou estar aqui também Lógico Que eu não vou perder essa Você vai sentir A mesma necessidade Que eu senti Ah Eu já tenho Então você vai ficar Gente eu também quero Porque você vai sentir Pô ele é seu amigo E você não Então você vai sentir A mesma necessidade Mas olha Vai abrir a turma Ali em Tanguá Aqui Rio Bonito Eu já comecei algumas vezes Com a Dalmi A Dalmi já até me franqueou Uma vaga que está lá Me esperando já uns três anos Eu nunca consigo ir Mas vai sim Vai sim Você vai sentir essa necessidade Fazer isso aí Minha gente Eu quero agradecer Vocês que estiveram conosco Muito obrigado Um beijo no coração Ana Maria Mãe Zoca Mandar um abraço aqui Para o Souza Souza Eu tive que sequestrar Ela um pouquinho Essa tarde aí Mas eu estou devolvendo Está saindo daqui A cinco minutos Encoste no chão aí Para ver se ela vai chegar Em casa a tempo Entendeu? Abraço Para a sua família Viu? Mãe Zoca Seus filhos E Ciel Papai do céu Te abençoe também Que você continue sendo Essa mulher espontânea Obrigada No português E na libra E agradecer Todos os amigos Que estiveram Nos prestigiando A Liane diz aqui Surdo Fala muito Mais com as mãos É verdade Eu já não Eu já não Se deixar aqui Eu falar pelos dois Liane E a gente vai ficando por aqui Agradecendo você Que nos acompanhou Nos prestigiou Agradecer cada Cada parceiro Cada colaborador Nossas convidadas aqui E amanhã a gente volta Com mais um programa Flávio Azevedo Aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Aproveitar para mandar Um abraço aqui Para o meu amigo Anderson Viana Nosso gestor Lá da escola de qualificação Esteve aqui recentemente Essa hora Certamente já concentrado Junto com o Jorlan Com o Miguelzinho Aquela rapaziada toda Que tem Fluminense e Cruzeiro 9,6 Então ninguém tira Esses caras da frente Da televisão hoje Hoje vai passar na Globo Sinal aberto Daqui a pouco O grupo que eu participo Da tal da Flu Começa a bombar Lá com a rapaziada E sucesso aí Para essa galera toda De Itanguá Vale lembrar que A gente tem uma audiência Estupenda Muito boa No município de Itanguá A Rádio Jornal Sempre chega Sempre é acolhida Com muito carinho Em Itanguá Muito obrigado Aos amigos Abençoem cada um de vocês E a gente vai ficando Por aqui E é isso Vamos lá Não tem mais segredo Agora não Que eu tenho que Deligar aqui Na Rádio Jornal Mas lá está ligado ainda Se contar segredos Só os dois Mas assim 45 anos de casal Tem mais segredos? Já não tem mais Risco de nada Nada Esqueci de falar E deve estar atrás de você Para tomar um café